Fala meu guerreiro, fala minha guerreira, tudo bem? Tudo tranquilo? E os estudos? Deixa aqui nos comentários, se você quer o kit paraquedas, esta é a comunidade física dinâmica, onde eu vou sempre preparar bizu para você, tá? Aí no canal, olha aí na playlist, está cheio de bizu para você, que é Dayane, para você que vai fazer prova para o CFS lá na IA, então tem muito bizu. Se gostou, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, coloca gostei ou não gostei, entendeu? Explica por que você gostou, explica por que você não gostou, participe, vamos interagir. E cada vez que você bota gostei, esse vídeo vai indo para cima e assim mais pessoas vão poder assistir esse bizu. Fechado? Então não esqueça. Galera, pedido feito no Insta, parado, faz bizu de gráfico. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso falar sobre gráfico de um modo geral para você resolver bastante exercício de física? E o bizu é esse daqui, tá? É produto e divisão. Como assim, parado? Você olha para um gráfico, tá? Um exemplo aqui, X e Y. Aí você pergunta, isso vezes isso te dá alguma coisa? Se isso vezes isso te der alguma coisa, esse alguma coisa, no caso aqui do nosso exemplo, é o W, a gente descobre através da área do gráfico. Agora, se isso sobre isso te der alguma coisa, esse alguma coisa, nesse caso aqui, é o Z, a gente descobre através da tangente do ângulo. Fechado? Isso vezes isso te dá alguma coisa em área, isso sobre isso te dá alguma coisa tangente. Simples assim. Olha esse gráfico aqui da velocidade sobre o tempo. É um dos melhores gráficos para a gente poder mostrar isso para vocês na prática. Isso vezes isso te dá alguma coisa? Velocidade vezes tempo te dá alguma coisa? Sim, ΔS. Lembra lá do MRU? ΔS é velocidade vezes tempo. Então, para descobrir o ΔS aqui, é só calcular a área. Como é que ficaria aqui no nosso exemplo? Seria igual à área daqui, base, vezes altura, dividido por 2, a área deste triângulo aqui. Isso vai dar 27 dividido por 2, que é igual a 13,5 metros. Este é o deslocamento. Fechado? Agora, e isso sobre isso? Velocidade sobre tempo. Te dá alguma coisa? Velocidade dividido por tempo te dá aceleração. Então, a aceleração aqui você descobre pela tangente da reta. Se o ângulo é este θ aqui, é só fazer a tangente. Então, como é que vai ficar a tangente? Tangente é o quê? É coca. Certo? Cateta oposto sobre cateta adjacente. Cateta oposto, 9. Cateta adjacente, 3. 3 metros por segundo ao quadrado. Viu como o bisu funciona? Isso vezes isso te dá alguma coisa, isso alguma coisa é área. Isso sobre isso te dá alguma coisa, esse alguma coisa é tangente. Mais dois gráficos aqui. Vamos pegar o mesmo bisu? Aqui a gente vai colocar como se fosse aceleração. Tá? Métodos por segundo ao quadrado. Então, segue aqui. Isso vezes isso te dá alguma coisa? Força vezes aceleração te dá alguma coisa. Não. Então, aqui não adianta que a área não vai te dar nenhum valor que a gente possa usar na física. Agora, e sobre isso te dá alguma coisa? Força sobre área te dá massa. Então, aqui é para calcular a tangente do ângulo. Então, como é que calcula a tangente aqui? Coca, cateta oposto, cateta adjacente. 5 sobre 2, que é igual a 2,5. Massa, então, 2,5 quilogramas. Viu? Nem sempre a área serve para alguma coisa. Mas aqui nesse gráfico a tangente serviu. Agora, esse daqui. Isso vezes isso te dá alguma coisa? Força vezes distância te dá alguma coisa? Te dá trabalho. Te dá variação de energia. Então, a área deste gráfico vai te dar trabalho. Então, você fazendo aqui a área base, 3, altura, 4, dividido por 2. Vai dar 12 por 2, vai dar 6 joule. E será que esse ângulo aqui te dá alguma coisa? Vamos lá. Isso sobre isso. Força sobre distância. Isso te dá o quê? Força sobre distância não te dá nada. Se força sobre distância não te dá nada, essa tangente não vai te dar nada. Beleza? A tangente aqui não vai te dar nada. A área aqui te deu trabalho. Viu, galerinha? É assim que a gente pode verificar. Se calculando a área a gente acha alguma coisa, ou calculando a tangente a gente vai achar o que a gente quer. Espero você no próximo besouro. Continue me seguindo nas redes sociais. E lembre-se, estou contigo sempre, até o final da sua preparação. MEC! 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 Obrigado.